Boa tarde, maternal! Hoje a tia Bianca trouxe uma figura. A mamãe vai imprimir a figura para vocês. O que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão pintar a figura bem bonita. E hoje a nossa história será diferente. Hoje vocês que vão contar para os familiares de vocês uma historinha sobre essa figura, tá bom? Ou então, vocês vão falar para os responsáveis de vocês o que tem nessa figura? A gente pode começar assim. Era uma vez um gatinho que estava passeando com a sua amiguinha, tá bom? Então, conta uma historinha para a mamãe, para os responsáveis de vocês sobre este desenho, tá bom? Caprichem! A tia Bianca quer ver a filmagem.